Mudou tudo, mudou tudo, meu querido! Vamos estar conversando aqui sobre isso, vamos bater um papo aí também nessa rubro-negra sobre venda de jogador, ó! Martelo tá batido, jogador vendido do Flamengo e várias outras notícias do Mengão, meu querido! Dá aquela moralzinha de sempre, se inscreve no canal, botão aqui embaixo, se inscreve, é só no sino e amassa o like, belezinha, tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro! Vamos às notícias do Flamengo! E o Mengão Malvadão estreia amanhã contra a equipe do Aldax, às 9h10 da noite, com transmissão da Bandeirantes em TV aberta pra todo o Brasil, o Mengão vai abrir aí o campeonato carioca e hoje foi dia de muito trabalho no CT Nildurubu, técnico Vitor Pereira treinou por um período com a equipe do Flamengo com foco total nessa primeira partida contra a equipe do Aldax, beleza, meu irmão? Apesar, né, que os titulares vão estrear apenas na segunda rodada, mas os jogadores da categoria de base do Flamengo estão incorporados ali com os profissionais também, o Mário Jorge é quem vai comandar a equipe do Flamengo nesse primeiro jogo contra o Aldax, no segundo jogo já tem VP à beira do gramado, belezinha? Bom, é... Mais dois jogadores que estavam na Copa São Paulo de Futebol Júnior, na famosa Copinha, voltaram ao Rio de Janeiro também pra se integrar à equipe profissional do Flamengo e são eles, o Diogo Alves e o Everson e o Everson voltaram para o Rio de Janeiro para se integrar à equipe principal do Flamengo, beleza? A informação é do goleiro Diogo Alves, tá? É... Pô, Diogo Alves... É goleiro também e é o Diogo Alves voltaram aí, tá? A informação do jornalista Matheus Dantas, beleza? Então o Flamengo bem desfalcado na Copinha. Eu só não sei se de repente quando terminar essa participação da molecada no Carioca, se de repente eles voltam, né? Pra jogar a Copinha. Tem que apurar isso aí direitinho também e de repente volta pra reforçar o time da Copinha. Mas como eu já disse aqui, gente, Copinha eu quero vencer, coisa e tal, mas o importante é formar jogador profissional, tá? Pelo menos na minha cabeça. Vamos lá, galera? Provável, provável escalação do time do Flamengo contra o Aldax. Matheus Cunha no gol. Wesley Noga, Cleiton, Ramon. Essa é a linha defensiva. Igor Jesus, Vitor Hugo, Thiaguinho. E na frente, Matheus França, Verton e Matheusão. Então, esse deve ser a equipe titular do Flamengo contra a equipe do Aldax, como a gente já vinha comentando essa situação aqui também, né? Pra esse jogo contra o Aldax, já foram vendidos mais ou menos 25 mil ingressos, tá? Não deve ser um jogo realmente que dê muito público, até porque é uma partida com apelo é um pouco, um pouco não, bem menor, né? Acredito que quando o time principal do Flamengo estrear, a gente deve ter um público maior, até também por se tratar de um dia de semana, partida às 9 horas, no outro dia o pessoal tem que trabalhar. Então, é uma série de empecilhos, mas com a motivação, com a desmotivação de não ser a equipe principal. E, gente, isso é um público normal. Pô, Pedrão, os caras não estão indo no jogo, a torcida no Flamengo, meus amigos. 25 mil é público de Botafogo durante todo o Campeonato Brasileiro com o time principal. É público de Fluminense. Entendeu? Então, não vejo nenhum problema só nessa quantidade de torcedores aí tendo em vista que o Flamengo colocou 35 mil bilhões à venda. O Flamengo sabe dessa desmobilização, tanto é que não vai abrir todos os setores do Maracanã pra economizar um dinheiro. Pô, não vai lotar? Ah, vou abrir tudo por quê? Pagar todas as contas de luz? Pagar a limpeza em tal lugar? Pois é, então o Flamengo só abriu 35 mil biretes. Pedrão, mas e se passar? Se passar, o Flamengo vai lá e abre mais setores. Bom, acredito que não vai acontecer. Vai ser 25, 30 mil pessoas no máximo nesse jogo do Flamengo. Os treinos do Vitor Pereira agradam o elenco do Flamengo e são marcados por táticas... Ah, isso aqui eu já comentei mais cedo, né? Sempre reforçando que o VP vem treinando o time. Até separei a matéria, mas eu já comentei mais cedo, né? Que os jogadores estão satisfeitos, que o VP vem trabalhando muito a tática pra furar uma retranca, que a maioria das equipes que jogarem contra o Flamengo vão jogar recuadas, porque o Flamengo é o time de maior investimento, de maior talento, enfim. Vocês já estão cansados de saber isso aí. Vamos passar pro próximo tema. A Band Esportes será a detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca em TV fechada. Tá na TV aberta, a gente já tá cansado de saber que vai ser a Band. E a Band também comprou os direitos de transmissão em TV fechada. Vai transmitir as partidas aí no Band Esportes, tá? Que só tá disponível na Sky, na Net, enfim, nesses operadores aí de TV fechada, né? E aí, rapaz, o que acontece? Botafogo e Vasco, ao que tudo indica, assinaram com o Casimiro. É um streamer famoso, vascaíno, gente boa, né? E vai transmitir os jogos do Botafogo e do Vasco quando o Botafogo e o Vasco forem mandando. Por exemplo, Flamengo e Botafogo vai passar no Casimiro, se for no Engenhão. Flamengo e Vasco e São Januário vai passar no Casimiro, né? Flamengo e Vasco semifinal, primeiro jogo, manda o Vasco. Vai passar no Casimiro no streaming, tá? Através da Twitch, ele deve botar no YouTube também, na casa da TV. Então, só pra atualizar vocês dessa situação. Pedro, eu tô procurando o jogo do Flamengo, não acho. Tá lá no Casimiro, se for contra a Botafogo e Vasco, quando essas equipes forem mandantes, beleza? Vamos passar aqui pro próximo tema. Segunda informação da ESPN da Argentina, o Boca não liberou o Agostinho Rossi, porque considerou muito baixos valores oferecidos pelo Flamengo. Mas que uma decisão ainda não foi tomada em definitivo, se ele continua sendo usado até o dia 1º de julho, ou se ele será afastado. Olha, gente, sinceramente, se for pra ele permanecer no Boca, o Riquelme não vai liberar que o Boca use, minha irmã. Pedrão, mas vai machucar, mas é pior o cara fora. O cara fora é muito pior, porque aí ele fica ali, entendeu? Afastado, aí fica sem ritmo de jogo, é melhor ele ficar com ritmo de jogo. Ou então o Flamengo costura um acordo aí, né, com o Riquelme, eu vejo muita gente, Pedrão. Mas o Flamengo vai pagar 1, 2 milhões só pra ter antecipadamente, isso aí, meus amigos, o Flamengo não tem goleiro reserva. Ah, mas tem o Hugo. O Hugo não tá mais no Flamengo. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. E mesmo se tivesse, o Hugo, nas últimas atuações, não se mostrou confiável no Flamengo. Então tem que ter esse entendimento também. E aí, o Gabigol, né, vou falar agora sobre a questão do Gabigol. O Gabigol publicou no seu Twitter um agradecimento à torcida do Flamengo. Olha que bacana. Queria de coração agradecer por todas as mensagens. Quatro anos de um sonho lindo que tenho certeza que será mais lindo e vitorioso pelos anos que virão. Obrigado, Flamengo. Obrigado, Rio de Janeiro. Eu amo vocês. Obrigado, Deus, pela saúde e pelas bênçãos. nos inscreveu. O Gabigol, né, até Gabriel Barbosa ele tirou aquele negócio de Gabi, né, não sei se o pessoal ficou brincando com ele. Ele tirou, mas tirou. Ele agradecendo por esses quatro anos aí de Flamengo que foram de muitas glórias, muitas conquistas, muitas coisas boas e que venha mais coisas boas, né, pra esse eterno ídolo do Flamengo, o Gabigol, o Gabriel Barbosa, que ele se aposente no Flamengo, né, que nunca ele vai embora do Flamengo. Bom, vamos passar aqui pro próximo assunto. Mudou tudo, meu querido. Mudou tudo, o que era verdade virou mentira, o que era mentira virou verdade, né. Assim é o mundo do futebol. Bom, o paparazzo rubro-negro junto com a Isabelle Costa tinham divulgado uma informação que afinal, né, a decisão da Supercopa seria em Salvador e com o martelo já tava batido. Entretanto, a diretoria do Flamengo, capitaneada pelo seu presidente Rodolfo Landim e também a do Palmeiras, capitaneada pela Leila Pereira, foram contra essa atitude do presidente da CBF em colocar a final em Salvador. Não sei porquê. Ah, ele era presidente da Federação da Bahia, por isso que ele botou lá, porque ele é baiano, não sei, sei que seria maravilhoso se fosse em Salvador. Ah, Pedrão, e o povo de Brasília? Calma, vou chegar lá, povo de Brasília, não fica com raiva de mim, não. Mas, pô, seria legal um jogo no Nordeste, sabe, pra nação Nordeste. E eu já fui em jogo na Bahia, cara, e é muito legal quando o jogo é no Nordeste, sabe por quê? Porque o povo Nordeste, é tudo perto ali, né, região Nordeste, e aí o povo Nordestino, o cara que é de Maceió, né, na Lagoas, ele vai lá pra Bahia, aí daqui a pouco mais o cara do Pernambuco, ele vai lá pra Bahia também, aí o cara do Ceará, ele pega o carro, aí o cara do... é uma coisa assim, o cara do Sergipe, é uma coisa assim, extraordinária, o jogo do Nordeste, cara. É uma coisa assim, maravilhosa. Dei ideia de Manaus também, poderia ser lá, então assim, é muito bacana, quando o jogo é lá, eu queria que o jogo fosse lá, porque já teve duas vezes em Brasília, já teve em Cuiabá, o Centro-Oeste ali, já teve, já ficou recheado de jogo do Flamengo, na Supercopa, aliás, só o Flamengo joga Supercopa, todo ano o Flamengo tá envolvido, porque vence, então eu acharia muito legal em Salvador, mas não vai ser em Salvador, vai ser em Brasília, a data do jogo mudou, seria dia 28, a CBF publicou, que será no dia 29, domingo, seria no sábado, vai ser no domingo, às 4 horas da tarde, 16 horas, horário de Brasília, tá? Houve um burburinho, que afinal, que a Supercopa não seria mais em Brasília, por conta das situações que estavam acontecendo lá, invadiram o Congresso, o STF, enfim, os três poderes lá, o Palácio do Planalto, aí eu penso, ih, rapaz, o Ibanez foi afastado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, tá sem governador, o governador é o vício, então interventou, me liguei direito nessa situação, então, existia aí rumores que não seria lá, mas Rodolfo Landim e Leila Pereira quererem, queriam, querem a final em Brasília, eu não sei porquê o presidente do Flamengo se apresenta dessa forma, o que eu sei é que a Leila Pereira tem motivos para levar a final para Brasília, apesar de Brasília ter um carnaval de rubro-negro, tem rubro-negro a dar com pau em Brasília, é muito bacana Brasília também, povo brasileiro, fica com aiva de mim, porque eu falei que eu queria em Salvador, mas é muito bacana lá também, mas no Nordeste, tudo bem que o cara pode sair do Nordeste para Brasília, mas aí já é mais longe, já tem uma distância mais considerável, lá acredito que teria mais até rubro-negro, por não se tratar apenas de um estado e vários estados ali envolvidos, né, então, para a Leila Pereira foi melhor em Brasília, apesar de ter rubro-negro pra cacete lá, e a gente vai lotar aquele estádio, vamos tomar um estádio de rubro-negro, existe também uma preocupação da diretoria do Flamengo e do Palmeiras em relação às torcidas, porque esse jogo Flamengo e Palmeiras, jogo único 50-50, jamais aconteceu com torcida dentro do Brasil, vale lembrar que os jogos com torcida 50-50, ah, Pedro, mas teve a Supercopa 2021, não teve torcida, estava no auge da pandemia, não teve torcida, não teve torcida, então, eu não me lembro de um jogo Flamengo e Palmeiras, 50% torcida do Palmeiras, 50% torcida do Flamengo, geralmente é 10%, 90% ou nem tem, então, existe uma grande preocupação, teve no Uruguai, mas foi no Brasil, grande preocupação também em torno disso, tá, mas está definido, o jogo vai ser na capital federal, Brasília, beleza, meu parceiro, vamos passar aqui para o próximo tema, vamos voltar a falar aí sobre a questão do mercado, da bola, São Paulo quer porque quer a contratação de Marinho, meu querido, pois é, o reforço que o Flamengo contratou no ano passado por 7 milhões de reais, está na alça de mira do São Paulo, no entanto, o Flamengo já recusou todas as propostas, e o próprio Marinho não quer sair do Flamengo, Marinho, meu filho, mas você vai ter vaga no São Paulo, no Flamengo que você vai ser reserva, o Marinho não abre mão, não abre mão do Flamengo, e quer permanecer no Flamengo, e quer mostrar a que veio no Flamengo, ele acredita numa reviravolta, e tem que acreditar, o Michael deu, por que o Marinho não pode dar essa reviravolta, de repente com um novo treinador, que saiba explorar melhor as características do Marinho, muito disso acontece também, uma venda que já está sacramentada, Globosport.com, crava jornalista Fred Gilgomes, setorista do Flamengo, Flamengo acerta de vez, a venda do goleiro Hugo, para a equipe do Viceu Corpo e do Japão, o goleiro assina um contrato nesta quinta-feira, o Flamengo mantém 50% dos direitos econômicos, do goleiro de apenas 23 anos de idade, um jovem jogador, pode sim dar a volta por cima da carreira, mas, infelizmente, no meu entendimento, teve as oportunidades no Flamengo, mas acabou não aproveitando, não sei porquê, mas acontece, é do futebol também, é um grande cara, enfim, não tem nada pessoal a falar dele, mas o Flamengo acertou a venda dele, ele não queria ir, mas parece que o clube japonês aumentou um pouco o sarrafo do salário que ele ia ganhar, e agora ele deve se transferir para o Japão. Meu querido, dá aquela moralzinha, se inscreve, aciona o sino, amassa o like, beijão, tamo junto, salvações de Brunegas.